Muitos de nós, sempre no final do ano, nos lembramos da última pregação que o Padre Léo de Betânia fez na Canção 9, na sua pregação Buscai as coisas do alto. No Osana Brasil, desse ano, nós vimos tantas referências que nos faz lembrar também o Padre Léo e agora Monsenhor Jonas, que junto com ele intercede por nós. Quero que você assista de novo a essa pregação e que essa pregação possa transformar mais uma vez a sua vida. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedem por nós. E nos louvou ao Senhor. Colossenses capítulo 3 versículos de 1 a 4 Colossenses capítulo 3 versículos de 1 a 4 Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não às da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Palavra do Senhor Pode aplaudir a palavra Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se nós queremos, e nós queremos, celebrar a vitória de Deus em nossa vida, nós precisamos trilhar por esse único caminho, buscar as coisas do alto. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Buscar as coisas do alto. Essa é a grande palavra que o Senhor quer trazer para nós e que pôs no meu coração, quando eu fiquei angustiado, num dos determinados desses muitos dias dessa enfermidade, que já vai para um ano e que já vai para um ano. E eu pensava, meu Deus, essa doença me tirou tudo. Eu não consigo mais andar sozinho, estava numa época, como agora que não ando sozinho. Eu não enxergo direito. Eu não enxergo direito. O olho direito eu sou cego. Estou cego momentaneamente. Do olho esquerdo eu enxergo uns 40, 50%. Eu não prego mais. Eu não estou mais na minha comunidade. E vem no meu coração, ai de mim se não evangelizar. Meu Deus, mas ai de mim. Se dependesse da minha vontade, eu estava em todos os eventos que a minha agenda previa para esse ano e que o Padre Vicente está cumprindo com maestria, e com a força do Espírito Santo. Mas não depende de mim. E assim vem no meu coração. Mas tem coisa que você pode fazer. Talvez o encardido tenha lhe tirado as pernas, tenha lhe tirado a disposição física e até a autorização de ir e vir porque eu dependo dos médicos. Deus. Mas Deus lhe deu o dom de escrever. Escreva! Meu Deus. Eu não consigo ler. Eu tenho que colocar a Bíblia aqui pertinho, um óculos para perto, com muita dificuldade para ler 3, 4 capítulos por dia. Como é que eu vou escrever? Escreva! E quando eu sentei no meu computador para escrever, eu não sabia o que eu ia escrever. Eu percebi que como é um laptop, a tela é iluminada e que eu podia enxergar ali sem óculos. Era só eu colocar as letras maiores. Então veio forte no meu coração. Você não tinha encontrado ainda o caminho porque está buscando as coisas de baixo. Busque as coisas do alto. Foi assim que nasceu esse livro. E quando eu entreguei para a Iara, minha querida Iara da editora Canção Nova, para publicá-lo, eu falei, nós vamos lançá-lo no Osana. É mais uma vitória de Deus. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus faz cumprir os nossos planejamentos. É, tu gosta de dizer isso? Quando nós temos a meta, o propósito voltado para Deus. Ele dá um jeito para que a gente possa cumpri-lo. Você, até na última hora, parece que não vou conseguir. Meu Deus do céu, será possível que eu não vou conseguir estar lá? Eu preciso ir cantar a vitória de Deus? Mais do que nunca esse ano eu preciso ir. E por que eu precisava vir? Primeiro para agradecer a Deus. Passar tudo que vocês que já conviveram com o câncer sabem. O câncer tira tudo da gente. Tira a nossa dignidade. Você perde tudo. Você é um trapo em cima de uma cama. Sujo! E eu me sujei muitas vezes nesse ano. De xixi e de cocô. Passei vergonha quando as minhas irmãs, que hoje também estão aqui, me limpavam. Mas passei mais vergonha ainda. Quando enfermeiras, moças desconhecidas, iam lá trocar minha fralda. Você perde tudo. Você perde o alto domínio. Mas sobra a fé. Essa ninguém tira. Nem o encardido tira. Quem tem fé, perde tudo. Mas não perdeu nada. Porque a fé, fundamento da esperança, certeza, respeito daquilo que não se vê, ela nos projeta. E mais do que isso. Quando a gente está mais cansado, mais dolorido, quando está mais difícil. E eu passei momentos difíceis. Gisela mesmo me contou que Doutor Roque chegou um dia em casa chorando. Porque achava, Padre Léo não sai dessa. Padre Léo não sai mesmo, mas Deus me tirou. Vocês vão ter que me aguentar muito ainda. Porque eu tive a graça do dom da fé. Então eu tinha que vir nesse Osano. Mas eu tinha que vir aqui também. Para testemunhar uma gratidão profunda a três pessoas. Três pessoas que se já ocupavam um lugar de destaque no meu coração. Esse ano então, evidenciaram-se dentro da minha alma. Padre Jonas, Eto e Luzia. Eu tinha que vir agradecê-los. Porque das muitas graças que eu tive. E eu tive muitas graças com o câncer. Até pensei em escrever um livro, As Graças que o Câncer me deu. Mas achei que muita gente não ia entender. Achando que eu quisesse fazer graça. Mas não era de engraçado. Era cheio dessa graça. Eu tive a graça de ficar doente na casa deles. E desde aquele primeiro instante. Eles me pegaram no colo. E ao longo desse ano me carregaram. Fazendo aquilo que a minha comunidade não podia fazer. Que a minha própria família. Que está quase toda aqui. Ziza, você também está aqui, viu? No coração. Minha família não poderia fazer. Mas eles fizeram. Eles me pegaram no colo. Me tiraram da morte. Por isso eu tinha que vir. Gritar com vocês. Osana. Vitória de Deus. Aplausos. 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 e quem não tem Jesus e quando nós temos amigos que são amigos de Jesus então a nossa vida ela ganha um novo sentido e por mais pesado que a gente esteja pelo peso da dor e da doença a gente ainda aspira buscar essas coisas do alto o que eu estou falando para vocês são coisas do alto coisas que somente quem experienciou aquilo que vem do alto porque a palavra diz com muita clareza para nós vocês estão mortos eu estive morto fisicamente falando morto converse com o doutor Rock clinicamente falando estava à beira da morte mas a palavra diz vossa vida está escondida com Cristo em Deus e aí meus irmãos essa morte não é como a morte da dona Josefa mãe do padre Jonas a morte que gera vida a morte do meu pai que tenho absoluta certeza e o padre Jonas proclamou isso no dia da sua missa de corpo presente está na glória de Deus essa morte de que fala não é o evangelho é um dos textos mais antigos do novo testamento a carta aos Colossenses essa morte é morte de morte da pessoa que vai perdendo tudo perdendo a esperança perdendo a fé que não acha uma luz que ilumine a sua noite escura como de forma tão fabulosa nos falava padre Jonas nessa manhã obrigado padre por ter partilhado conosco a sua noite escura cada um de nós já tivemos muitas dessas noites muitas vezes não soubemos saborear essa noite escura eu disse logo no início da minha infirmidade para todos aqueles que se aproximaram de mim eu não quero perder um minuto dessa doença eu quero aprender tudo que Deus tem para me ensinar porque que veio essa doença eu não sei mas para que eu sei é para fortalecer a minha fé é para que eu seja um sacerdote mais santo que eu não estava sendo é para que eu possa assumir o ministério que Deus deu para mim com a força muito maior é para que eu tivesse absoluta certeza ontem eu fiz 16 anos de padre para Deus deixar bem claro no meu coração agora você não se pertence mais você é da Betânia você é da Canção Nova você é da igreja sua vida tem que ser gasta Léo até o fim mais do que você já gastou na sua doença se com uma doencinha de nada você gastou tanto da sua vida agora você tem que gastar a sua vida é com a evangelização é levar Jesus é levar as pessoas e descobrir esse caminho essa força que impulsiona para o alto e aí eu digo a você meu irmão a você minha irmã se você não se encontrar com Jesus você vai encontrar essa morte de que falava Colossenses vossa vida está escondida com Cristo em Deus que expressão bonita não é pode ser vossa vida está escondida com Cristo em Deus se você quer achar a verdadeira vida você tem que achar Jesus Jesus diz eu sou a vida o caminho é verdade eu vim para que todos tenham a vida e a tenham abundantemente o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida se eu quero essa vida verdadeira ou eu me aproximo de Jesus ou eu me encontro com Jesus nem que seja a partir dessa angústia que tantas vezes também tomou conta do meu coração a dor faz a gente ficar irracional quando vem a dor remédio nenhum consegue tirar quantas vezes teve um dia eles puseram do meu lado no hospital uma máquina ligada na minha veia uma maquininha e aqui a máquina é ligada a um saco plástico cheio de morfina então me falaram cada vez que doeu você aperta aí o médico depois veio ver e aquela máquina lá é de computador não tem jeito de enganar eles eu tinha apertado 129 vezes não passava dor morfina não passava dor nessa hora é o suspiro da alma que diz Jesus 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 você não consegue nem terminar Jesus tem piedade de mim Jesus Jesus ah meus irmãos eu tenho tanto dó de quem não tem fé eu tenho tanto dó de quem não encontrou Jesus ainda esse é doente esse é pobre esse é o mais miserável dos seres humanos porque não tem nada tudo que a gente tem a gente vai perder tudo tudo que você tem você vai perder e Jesus falou isso em Betânia quando Marta veio toda apavorada falar pra ele que mandasse Maria ir trabalhar o senhor não se importa que a minha irmã fica aí sentada escutando conversa do senhor enquanto eu estou aqui com tanto serviço Jesus Jesus olhou pra ela bem dentro dos olhos ele pensou outra coisa mas ele falou Marta Marta ele pensou Anta Marta Marta Maria Maria escolheu a melhor parte aquela que não lhe será tirada se é aquela e se o pronome está no singular é só ela então é a única coisa que não nos será tirada todas as outras coisas nos serão tiradas nós vamos perder tudo eu que já não tinha muita coisa eu perdi quase tudo ao longo do senhor eu fico com pena de que não tem muito pra perder tem que sofrer muito pra perder tudo eu tenho dó eu já tinha dó de gente feio agora eu tenho dó pra valer mesmo é de quem não tem Jesus que quem não tem Jesus não tem nada 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 é isso que São Paulo está falando pra mim e pra você hoje aproveita essa vida pra buscar as coisas do alto que coisas são essas são as coisas da terra parece engraçado mas é verdade são aquelas coisas que você já tem o dia que nós nascemos nós ganhamos dois carimbos um está escrito assim céu entre parênteses coisas do alto no outro está escrito assim inferno entre parênteses coisas da terra coisas terrenais esses dois carimbos que você tem eu tenho chega uma hora na vida que você será chamado a carimbar tudo que você tem todas as pessoas com as quais você se relaciona que carimbo que carimbo você vai botar ali não não é que a partir dali você vai escolher o carimbo que quer colocar que carimbo você pode colocar ali o dinheiro por exemplo será que você pode pegar o dinheiro que você ganha e até o jeito que ganha esse dinheiro e colocar o carimbo do céu porque você precisa transformar o seu dinheiro de uma forma tal que ele possa receber o carimbo do céu porque senão ele te leva para o outro carimbo lá que eu não vou falar muito do outro carimbo não dá ibope para o encardismo não ele é danado ele quer que a gente fale aqui para ele ele é danado ele ele aproveita que você está falando ele sempre dá um jeitinho de se filtrar ali né ah danado não vem não você pode colocar o carimbo do céu ou o seu dinheiro é sujo é desonesto o uso que você faz do seu dinheiro pode receber o carimbo do céu das coisas do alto ou tem que pôr aquele outro carimbo só você pode fazer essa escolha só você pode carimbá-lo os seus relacionamentos está namorando como é que está como é que está o seu namoro dá de carimbar do céu em todos os momentos que vocês dois estão juntos inclusive quando estão sozinhos sem aparentemente ninguém lendo dá de colocar do céu ou vai ter o outro carimbo no seu namoro por isso que as pessoas chegam pra gente e falam padre minha vida é um inferno mas olha os carimbos que ela distribuiu ao longo da vida o namoro é um inferno o dinheiro é um inferno tudo que tem se transforma em semente de inferno cristão é chamado a ser semeador do céu carimbador do céu em primeiro lugar na sua vida o seu corpo eu posso carimbar o meu corpo do céu coisas do alto minha perna são coisas do alto minhas pernas meus braços são coisas do alto eu uso pra levar Jesus pras pessoas pra fazer caridade pro trabalho honesto digno ou eu vou ter que pôr no meu corpo igual esses meninos e essas meninas que gostam de desenhar um monte de tranqueira pro corpo pra fora a tatuagem eu vou ter que tatuar aqui também o carimbo lá de baixo das coisas de baixo a minha sexualidade pode receber o carimbo do céu porque eu procuro vivê-la conforme meu estado de vida na pureza como esposo como esposa como pai como mãe de família como sacerdote como religioso como consagrado como celibatário como jovem eu estou ensinando as crianças meus filhos meus netos meus sobrinhos a ter um corpo carimbado com as coisas do alto se não tenho meu irmão se não tenho minha irmã eu não achei a minha vida ela continua escondida com Cristo e essa morte que virá é morte certa o que eu faço com o meu corpo o uso do meu corpo os meus relacionamentos as minhas amizades amizades será que são amizades verdadeiras puras ou são amizades interesseiras que eu só uso as pessoas o mundo é assim ninguém gosta da gente não as pessoas gostam daquilo que você pode fazer por elas as pessoas olham a gente sempre com interesse o mundão lá fora é assim o mundão que você vive que nós vivemos e o seu relacionamento com as pessoas pode receber o carimbo do céu das coisas do alto a sua fala as palavras que você fala as piadas que você conta as músicas que você canta podem receber o carimbo do céu ou você já está nivelado por baixo as coisas de baixo a baixaria a sujeira já deixou tomar conta do seu coração meu irmão minha irmã se você quer de fato cantar a vitória de Deus na sua vida é preciso clamar a hosana nos dois sentidos que nós aprendemos hoje como esse suspiro da alma como esse pedido de ajuda mas é preciso que cada um aqui tome uma decisão para que o ano que vem a gente esteja aqui de novo celebrando as vitórias de Deus quem sabe se no ano que vem nos for feita essa pergunta mudou algum carimbo na sua vida se mudou um já valeu a pena mas você pode mudar mais com a força do Espírito Santo e Deus quer fazer essa mudança Deus quer operar essa mudança em seu coração e em sua vida porque Deus não criou você para as coisas de baixo Deus colocou em você o carimbo do batismo que é um carimbo diz a igreja uma marca de carimbo que ninguém tira nem quem vive lá no mundo de baixo das coisas de baixo Deus colocou um carimbo em você do céu então comporte-se como alguém do céu comporte-se como cidadão do céu comporte-se como alguém que é feito para as coisas do alto e não as coisas estragadas do pecado rompa com o pecado meu irmão eu não sei que pecado que vício que você está vivendo mas será que você não teve força ainda para romper esse vício será que você buscou romper será que você buscou de fato o sacramento da reconciliação eu vou fazer uma boa confissão eu vou rasgar minha alma derramar a minha alma diz o salmista e Ana no livro de Samuel capítulo 2 capítulo 1 derramar a minha alma na presença do altíssimo derrame a sua alma hoje na presença de Deus na hora da Eucaristia hoje à tarde é o Jesus que está aqui a sua vida está escondida com ele quantas vezes você já falou e nós já ouvimos falar que vida é essa que eu estou levando se você não sabe que vida é essa é porque sua vida ainda está escondida com Cristo em Deus e você vai precisar buscá-la e vai encontrá-la na medida em que buscar as coisas do alto é um processo de morte e ressurreição por isso Paulo começa esse texto com uma condicional se ressuscitastes com Cristo buscai as coisas do alto afeiçoai-vos olha que palavra bonita mineiro gosta dessa palavra nossa que feição mais boa não fala está com afeição boa chega lá no velório olha bonita afeição dele né parece que até está rindo está morto afeiçoar é ficar com a mesma afeição é ir ficando parecido você vai olhando você vai vendo que são tudo meio parecido o jeito de falar olha nós de Betânio basta você conversar cinco minutos com o consagrado que você descobre que ele é de Betânio não precisa falar mas porque os assuntos são diferentes é aquilo que é a nossa vida olha o pessoal da canção nova como é que eles vão ficando parecidos você conhece um parece que conhece todos parece um bando de japonês né Toshio viu um viu todos tirou o retrato de um pode economizar não interessa homem mulher pode tudo igual na mesma foto engana fácil eles têm uma feição parecida e nós você já tem afeição mais carimbada para o céu ou para as coisas de baixo e você vai precisar responder essa pergunta aonde mais na sua vida você precisa colocar o carimbo do céu das coisas do alto que situação da sua vida para agora e pensa comigo pode até fechar os olhos um pouquinho você que está em casa aqui nesse espaço sagrado diz que área da minha vida eu ainda preciso botar o carimbo do céu e isso faz um momento de silêncio olha que bonito nem parece que são milhares de pessoas obrigado senhor e peça assim espírito santo vem socorro a minha fraqueza dá-me a graça de carimbar a minha vida inteira com as coisas do alto eu cansei dessas coisas da terra eu cansei do pecado vem socorro a minha fraqueza espírito santo tu que és o especialista em vir em auxílio daqueles que são fracos eu sou fraco eu sou necessitado da sua graça eu preciso da sua graça volte seu coração para o senhor passe um filmezinho da sua vida com o carimbo na mão o carimbo do céu das coisas do alto aconteça o que acontecer eu vou carimbar hoje eu estou carimbando se até hoje eu não vivi como devia a minha sexualidade hoje eu estou carimbando a minha sexualidade das coisas do alto mesmo eu que sou viciado na bacharia na sujeira na pornografia a partir de hoje eu vou ser diferente a partir de hoje eu vou ser essa criatura nova porque eu achei minha vida que estava escondida com Cristo por isso que eu não era feliz eu vou carimbar meu dinheiro eu vou carimbar meu namoro vou carimbar meu relacionamento familiar eu vou carimbar meu trabalho eu vou carimbar todo meu corpo hoje vou carimbar minha casa meu carro eu não posso usar meu carro para pecar é um presente de Deus que eu posso ter um automóvel para passear com a minha família para visitar os amigos mas eu não posso usá-lo para pecar ah eu quero carimbar para meu tempo tempo meu tempo precisa ser tempo do céu tempo das coisas altas das coisas lá de cima tempo de Deus vitória de Deus hoje depois de muito tempo eu volto alô meu Deus fazia tanto tempo que eu não mais te procurava alô meu Deus senti saudades tuas e acabei voltando aqui andei por mil caminhos e com mais andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar embora eu me afastasse e andasse desligado meu coração cansado resolve voltar eu não me acostumei nas terras onde andei eu não me acostumei nas terras onde andei alô meu Deus fazia tanto tempo que eu não mais te procurava alô meu Deus senti saudades tuas e acabei voltando aqui gastei a minha herança comprando só matéria restou minha esperança de outra vez te encontrar voltei arrependido e volto convencido com coração ferido aqui é o meu lugar eu não me acostumei se é verdade diz eu não me acostumei nas terras onde andei 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 Aplausos Aplausos Eu tava com medo de pregar sentado, mas depois eu me recordei que as pregações mais profundas e dos mais belos milagres de Jesus, ele fez sentado, verdade, né? Aplausos Nós ficamos aqui, obrigado Aplausos Aplausos Sim Aplausos Aplausos Nós ficamos aqui, até você pode sentar, porque é uma pessoa que quer falar com o padre Léo, E com cada um de nós, pela voz, vocês logo vão reconhecer quem é que está querendo falar, de longe embora, com o padre Léo Alô Alô, bom dia, padre Jonas Aqui é o Alberto, com muita alegria Padre Léo, meu querido, eu estou viajando para o interior, no sul do estado, para participar de uma ordenação com o Bispo de Porto Nacional, D. Geraldo dos Mãos Eu interrompi a viagem, para ouvir a sua pregação Eu quero lhe dar um presente Está aqui comigo o Pacheco, o sinarista, o Betânia, é seu filho na alma Está aqui comigo também o Jaco Aluísio, que será padre dentro de poucos dias E eu quero clamar com você, esse grande agradecimento a Deus, esse grande louvor Eu lhe perguntei, há algum tempo, pelo telefone, se o nosso trato estava sendo cumprido Você hoje disse, com outras palavras, que você não desperdiçou nada Que você não jogou fora nada Você continua evangelizando, escrevendo, ou na cama, ou tomando soro, ou tomando morfina Ou olhando para todo lado, eu não sei Você continua evangelizando Deus lhe pague, que Deus abençoe muito, padre Léo A sua fidelidade, o seu amor à igreja A sua paixão por Jesus, pelo anúncio do evangelho Eu estou exultando de alegria Se pudesse sair voando e chegar na canção nova Mas como, graças a Deus, o telefone nos ajuda a fazer isso Padre Jonas, Luzia, Eto Que bom poder ver esse agradecimento que foi feito a vocês Que bom saber que criou-se essa imensa família Eu vejo hoje duas graças, duas carismas Betânia, canção nova E interessante que, também aqui eu estou com os dois carismas presentes Esse sinarista precioso da Betânia Que vai estudar também em Palmas Para se ajuntar a essa grande obra Que é a sua comunidade, padre Léo Eu estou imensamente feliz Eu não poderia deixar de me manifestar Nesse grande louvor a Deus E convidar muita gente que ainda pode ir para a canção nova hoje Porque é uma explosão daquela vida que nasce de Deus É tempo de advento, é tempo da esperança, é tempo dessa virtude Da certeza que nós temos do rumo de nossa vida Por isso se busca as coisas do alto Obrigado Porque você fez muita gente, Padre Léo, hoje Mudar de andar na vida Mudar para o andar no céu Deus te pague Deus te abençoe D. Alberto, enquanto o Padre Léo não consegue falar Eu quero tomar a palavra também no nome dele Para agradecer muito ao Senhor Verdadeiramente o Senhor é pastor Eu não sei se a palavra boa é essa O Senhor ainda mais é pai Muito obrigado, muito obrigado Porque a distância não faz diferença O Senhor está aqui, o Senhor está participando O Senhor é da nossa família O Senhor tem tido essa graça De fazer a comunhão dos carismas O Senhor hoje está unindo esses carismas Que Deus deu a graça de vivermos juntos D. Alberto, muito obrigado Da minha parte Da parte do Eto, da Luzia Da parte da Canção Nova Da parte desse povo Que o Senhor está vendo É numerosíssimo E especialmente Em nome de Betânia Muito obrigado Deus te pague E a sua benção mais uma vez, D. Alberto Um grande abraço Deus te abençoe, Padre Jovem Gente, o Padre Léo Pode ou não pode pregar? Olha a voz dele Olha a voz dele Ele pode escrever E ele pode também pregar Padre Léo A casa continua sendo sua As melhores pregações Jesus fez sentado Se precisar fazer sentado Faça sentado A casa continua sendo sua Vitória Vitória, Padre Léo Vitória Aplausos Aplausos Aplausos